Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Faltam apenas seis dias para sacar o abono salarial ano base 2014. O prazo é 31 de agosto. Vamos saber os detalhes sobre esse assunto com a repórter Gabriela Noronha, que está lá na Esplanada dos Ministérios. Oi, Gabi, bom dia. Boa tarde, né? Oi, Leandro, boa tarde. É isso mesmo, mais de 260 mil servidores públicos ainda não sacaram o abono salarial do ano base de 2014. O governo federal, em decisão inédita, decidiu prorrogar o prazo até dia 31 de agosto devido ao grande número de pessoas que não tiveram acesso ao benefício. O valor do benefício é de até um salário mínimo, ou seja, R$ 880,00, e está disponível em qualquer agência do Banco do Brasil. O dinheiro que não foi sacado seria devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador no dia 31 de julho, mas agora o governo prorrogou esse prazo. Tem direito ao abono salarial. Os trabalhadores que tenham exercido uma atividade remunerada de pelo menos 30 dias em 2014, é preciso também estar inscrito no PIS e PASEP há pelo menos 5 anos e ter recebido uma remuneração média de até 2 salários mínimos. É necessário também que as informações do trabalhador tenham sido informadas corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. E quem ainda tiver dúvida e quiser consultar se tem direito ou não ao benefício, é só acessar o portal abonosalarial.mte.gov.br. Leandro. Obrigado, Gabriela, pelas suas informações aí da Esplanada dos Ministérios, reforçando então o prazo para sacar o abono até o dia 31 de agosto. E olha, começa hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. A prioridade será para quem recebe até um salário mínimo e possui cartão com final 1. Já quem ganha acima do mínimo começa a receber a partir do primeiro dia de setembro. O pagamento dessa primeira parcela pela Previdência vai injetar na economia 18 bilhões de reais. O calendário com todas as datas está na página da Previdência que você vê aí na tela, previdencia.gov.br. E olha, começou hoje pela manhã no Senado o julgamento final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Ao abrir a sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou a responsabilidade dos senadores que, a partir de agora, abre aspas, transmutam-se em verdadeiros juízes. Fecha aspas. O ministro lembrou que devem ser deixadas de lado posições ideológicas, preferências políticas e inclinações pessoais e orientou que os senadores atuem com a máxima isenção e objetividade. A previsão é que os trabalhadores se prolonguem até a próxima terça-feira. Hoje, a sessão tem como finalidade ouvir oito testemunhas, sendo seis delas de defesa e duas de acusação. E a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União deram início a uma operação para desarticular uma quadrilha responsável por fraudes em licitações e desvio de recursos públicos cedidos pelo Ministério do Esporte aos convênios de algumas confederações esportivas. Se verificou no âmbito do esquema fraudulento, pelo menos duas fases. A primeira fase, em que a empresa-alvo obtinha o contrato com as confederações, recebendo no âmbito de convênio firmado com o Ministério dos Esportes. E o que se verificou nessa primeira fase? A apresentação de documentos falsos em relação aos pretensos concorrentes e um preço que se entende bem alto pela natureza do serviço prestado, assessoria administrativa. Na segunda fase, era na própria execução do convênio, em que ela auxiliava as confederações. Se verificou, pelo menos em relação a duas confederações, possível conluio com dirigentes no sentido de desviar recursos desse convênio. E vamos falar agora de Paralimpíadas. A tocha chega hoje ao Palácio do Planalto. E é pra lá que a gente vai agora conversar com a repórter Paula de Hort, que tem as informações. Paula, que horas que está previsto para começar a cerimônia aí? Leandro, essa cerimônia deve acontecer a partir das três da tarde. Como vocês podem ver, já estão terminando os últimos preparativos para a recepção da tocha olímpica. E a cerimônia deve funcionar assim. O presidente em exercício, Michel Temer, vai acender a tocha paralímpica a partir da chama que vem uma lanterna e ele passa essa chama para um atleta paralímpico. Além do presidente em exercício, Michel Temer, devem estar presentes também o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, e o presidente do Comitê Jastor da Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman. Leandro, essa tocha tem um diferencial aí da tocha olímpica. A tocha paralímpica, ela traz algumas inscrições em braile com palavras que inspiram os atletas paralímpicos, como coragem, determinação, inspiração e igualdade. Lembrando que a TV NBR, ela transmite esse evento ao vivo a partir das 3 horas e que as Paralimpíadas começam no dia 7 de setembro e vão até o dia 18. De Brasília, Paola de Hort. Prepare a sua torcida. Faltam 13 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. E até o final dos Jogos Paralímpicos, segue a programação cultural na Casa Brasil, no Rio de Janeiro. O espaço criado para divulgar o país no Boulevard Olímpico, no Pierre Mauá, apresenta hoje opções de diversão bem cariocas. Tem samba no pé e bossa nova. Quem estiver hoje na Cidade Maravilhosa vai poder conferir, às 3 da tarde, a oficina do grupo Filhos do Samba. Às 7 horas da noite, o Ministério da Cultura promove o show Para Sempre Vinícius, em homenagem à obra do poeta e compositor Vinícius de Moraes. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 3 horas da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom almoço para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto